Eita caramba, olha que loucura! O Bebê Aranha vai salvar a vida do Raider! E por isso o Raider vai adotar essa criança! Mas por algum motivo o Bebê Aranha vai acabar fugindo de casa da Patrulha Canina! Fica no vídeo até o final pra conferir essa aventura! Volta aqui, Aroldo! Não, não, não! Não, 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 não! Calma! Calma! Volta aqui! Calma, calma! Eu vou salvar o Raider! Volta aqui, seu infeliz! Ai, eu vou te pegar, Aroldo! Caramba, galera! Olha que loucura! O Aroldo acabou de sequestrar o Raider! E agora o Bebê Aranha está indo salvá-lo! Volta aqui! O Raider vai virar comida de gato! Não, 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 Aroldo! Solta ele! Solta ele! Raider! Toma! Carros voando! Não, não! Não, volta aqui, Aroldo! Aonde será que ele vai? Melhor eu desviar por aqui! Nossa, esse caminhão dele vai me ferrar! Toma! Solta ele, Aroldo! Fogo verde! Nunca! Ai, volta aqui, Aroldo! Habilidade especial! Agora você ficou na minha frente! Ai, cai em pé, cai em pé! Ai, volta! Volta aqui, Aroldo! Nunca! Eu prefiro morrer do que perder a vida! Não, 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 não! O meu caminhão é inflamável! Você vai ser explodido! Ah, toma! Não, ai! Droga! A bomba caiu no meu próprio carro! Eu vou ter que usar o meu carro de explosivo! Toma! Ah! Não, 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 não! Aqui! 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 Vem! Ah! Eu vou te derrotar, Aroldi! Volta aqui, vagabundo! Ah! Mão, por favor! Eu estou muito fraco, muito fraco! Tá! Deixa eu te prender aqui! Vou te prender em nome da lei! Aqui! Ótimo! Prendi! Bem feito, seu infeliz! Agora você está com a mão amarrada! Galera! Uhul! Eu sabia! O Bebe Aranha é super incrível! Já vai deixando o seu joinha! Ai, ai! Agora eu tenho que salvar o Ryder! Oi, Ryder! Bebe Aranha, me ajude! Estou preso! Vou te desamarrar aqui, amigo! Ah! Pronto! Tenta sair daí! Yeah! Você me soltou! Uhul! Ah! Acabem de você abrir o pote! Olha só, Ryder! Chega aqui! Olha quem estava te sequestrando agora! O Aroldo! Ele me deu algumas coisas que eu não tinha visto quem que tinha me raptado! Quer saber? Sorte que ele é Invencible! Senão eu acertava um soco na cara dele! Olha só! Seu otário! Idiota! Ai, Ryder! Pronto! Eu acho que agora eu posso te... Muito triste, Ryder! Por que, garoto? Você acabou de me salvar! É um dia feliz! Não! Eu acabei de me lembrar! Que o meu papai Homem-Aranha me expulsou de casa! Oh, que triste! Você pode morar comigo! Ô, Veste! Calma aí! Você pode morar comigo! A minha casa é grande e tem vários bichinhos! Sério, Ryder? Você faria isso por mim? Você poderia me adotar, Ryder? Isso! Eu posso te adotar! E pra comemorar, quando a gente chegar lá, a gente vai estourar uma champanhe! Mas, Ryder, eu não tenho idade pra beber bebida alcoólica! Mas é uma champanhe de crianças! Eu sou criança também! Então vamos ficar bêbados! Cuidado! Cuidado! Eu nunca tinha dirigido antes! Opa! Você só apertou o... Você acabou de... Não, 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 não! Seu cachorro desgramado! Você acabou de acertar o meu alce! Volta aqui, alce! Volta aqui, volta aqui! Eita, prela! Galera, a gente tá muito ferrado! Sabe por quê? Porque o Ryder, ele só tem cachorro e bicho! Ele não sabe cuidar de crianças! Ele não sabe ser pai! E agora ele vai tentar ter um filho! Vamos ver se isso vai dar certo! Garoto mau! Garoto mau! Você bateu no meu alce! Ah, desculpa! Olha só! Hoje, garoto mau! Você vai dormir aqui, ó! Hã? É! A sua casinha do castigo vai ser dormir aqui atrás do jet ski! Mas, ó, tio Ryder! Eu sou um ser humano! Quieto! Quieto, garoto! Quieto, garoto! Quietinho! Não late! É, não fala comigo, não! Tio Ryder, por favor! Deixa eu ficar lá dentro da casa, tio Ryder! Se você se comportar como um bom garoto, você vai ganhar biscoitos Scooby e vai poder dormir dentro de casa! Eita, Prilda! Esse cara tem problema mental! Ai, tio Ryder! Volta aqui, tio Ryder! Não tá na hora de passear, não! Não tá na hora de passear, não! Tá com fome? Eu quero se pular na piscina! Posso? Posso? Não, 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 não! Posso? Você vai ficar fedendo a pelo molhado! Mas, tio Ryder, eu não sou cachorro, cara! Calma! Ah, não é cachorro, é não é cachorro! Tu tá acostumado a cuidar só de bicho! E agora que eu sou uma criança, você não sabe! Peraí, peraí! Eu vou ter que encontrar o Robo aqui! Eu quero dormir numa cama, igual gente! Eu quero ser digno de uma vida normal, tio Ryder! Você tem uma vida normal aqui sendo um cachorrinho do tio Ryder! Olha aqui, ó! Agora a gente vai encontrar sua parceirinha de casa! Vem cá! Minha parceirinha de casa! Isso! A Lessie e a Skye! Olha, Skye, pode brincar com ele! Ah, eu adoro cachorro, mas eu sou um humano, tio Ryder! Não, não, eu sou humano! Aqui o único humano que tem sou eu! Olha só, agora eu vou descer lá embaixo pra procurar uma tigelinha de ração pra você! Ai, meu Deus, eu tô encrencado demais! Quer saber? Eu acho que eu tenho que fazer uma ligação! Acabei de receber uma notificação aqui do meu escria, tá ligado? Bom, eu vou ter que dar uma lição pra esse Ryder, pra ele aprender! Prontinho! Acabei de fazer uma encomenda com o Duende Verde! O cara que vende melhores armas! Blim, blam! Opa! O Dudu já chegou! Alô, tem alguém em casa! Calma, 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 calma! Meu pai, veja, cara! Olha só! Uma encomenda pra você, garoto aranha! Ah, valeu! O que você tá bolando na casa do Ryder? Aí, Duende! Valeu pela bazuca, cara! Agora eu vou mostrar pro Ryder quem que é o cachorro nessa merda! Ah, isso aí! Ah, valeu! Aqui? Legal! Esse Duende Verde até que algumas horas ele se... Ó! Filha da mãe! Ele botou uma placa de proibida entrada de câncer! Ah! Eu vi o vulto dele! E também botou uma casinha! Olha o que que eu vou fazer com a minha casa! Olha aqui! Olha! Olha! Olha isso, Otário! Calma! Não! Era a sua casa! Você destruiu a sua casa! Vai dormir lá fora! Ah! Sai daqui, seu pugento! Seu pugento! Vai pra fora! Vai pra fora, pugento! Ah! Toma, pugento! O quê? Toma aqui, Otário! Não! Pugento! Ah! Sai pra fora! Você é o ingrado do caramba! Tá extraviado! Eu salvei a sua vida do Arnold e você tá me tratando igual um animal? Aqui só tem espaço para animais! Sai daqui! Tá expulso de casa! Tá expulso o peste! Tá expulso de casa! Coisa mesmo! Toma, Ryder! Toma aqui o seu carro também, Ryder! Você vai ver o que eu vou pegar lá dentro! O que será que ele vai pegar? Eita, Prilo! A brinqueta rolando solta, pessoal! Ai, não! Quer saber? Eu vou me esconder aqui! Vou me esconder aqui! O amansa cachorro! Essa arma de choque vai dar um choque no bumbum dele e eu vou colocá-lo na corrente! Ele tá lá fora! Ele não vai perceber que eu tô entrando dentro do esconderijo dele! Eu vou encher de boa! Meu esconderijo! Ih, vou encher de bomba essa porcaria desse esconderijo! Ele vai ficar todo cagado! Tio Ryder! Você não sabe ler a placa! Não! Proibido cachorro! Ah, não! Meus perimentos caninos! Eu explodi tudo! Tchau! Agora eu vou fugir da casa da patrulha canina! Eita, galera! Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo! O Bebê Aranha não deu muito certo morando com o Ryder! Vamos ver qual vai ser a próxima casa que essa criança vai fugir! Valeu e até a próxima! Tchau!